Olá no Brasil! Olá, jogadores! Tenho uma entrevista com os designers da Terra Mystica. Vamos falar em português um pouquinho. É meu prazer estar aqui com Helge e Jens, os designers. E vou perguntar algumas perguntas para vocês. Em Brasília, nós temos muitos fãs do seu trabalho. Eu, inclui. Primeiramente, parabéns pelo preço. O deutsche Spielpreis. E você esperava que você ganhe esse preço? Como foi isso? Nós esperamos que você ganhe, claro. Para mim foi uma surpresa. Como foi que você ganhou esse award? Foi uma ótima sensação ontem. Há uma ceração, então nós gostamos muito. Sim, certo. Foi uma ótima noite. Quando nós ganhamos o preço. Com todos os shows. Terra Mystica, eu acho, tem muitos desafios para desenvolver o jogo. Porque é um jogo bem level. É um jogo bem level. Mas há tantos fãs. Como você enfrentou esse desafio? Como você leveliu todas essas fãs? Sim, sim. Nós tínhamos muita coisa para fazer. E, na verdade, quando eu estava em estado, eu queria encontrar um editor. Eu conheci o Uwe Rosenberg. E ele nos trouxe todos juntos. Jens e o Frank. Ele é o editor agora. Então, nós tínhamos algumas coisas para testar. E, logo, nós decidimos, que seria bom, se Jens fossem como co-designer. Porque há muito trabalho para fazer. Lávamos e balançando todas as diferentes fãs. E criar novas fãs. E mostrar os torrents. O que podemos escolher para novas fãs? O que podemos fazer? Talvez os farcios vozes vozes. Talvez os farcios vozes vozes. Talvez ser um jogo. E o mais importante é que é que você deve ter um sentimento de divertimento para você, quando você joga essa fãs. Então, foi como nós experimentamos. Nós testamos. E é um sentimento divertido ou é um fãs? É um sentimento divertido ou é um pouco fácil? É um sentimento divertido. E o que acham os outros jogadores? Quando alguém toca a fãs, o que acham os outros jogadores que vozes 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 vozes? É tudo bem? Ou é tudo bem? Ou é algo mais agressivo? Ou é algo mais divertido. Ou é algo mais divertido para mim. Então, nós cancelamos muitas coisas. Sim, eu posso imaginar. Você teve tantos ajustamentos do jogo, eu acho. Como foi o processo de desenvolvimento disso? As etapas que você levou? Primeiramente, havia um elemento básico de terraformação e de melhorar estruturas em diferentes tipos de bairros e, claro, diferentes facções. Mas o balanço e as diferenças das facções, foi a última parte do jogo, que levou quase os últimos dois anos do processo de desenvolvimento. E a maioria das fine-tunas foi a balanço do jogo. Nós temos trabalhadores, poderes, dinheiro, preços, caltrax, e todas essas ferramentas, que nós tivemos que se encaixar. E nós temos que transformar as ferramentas diferentes ferramentas do jogo. Quanto tempo levou? Helga começou 10 anos atrás, eu acho, com os primeiros passos do jogo. E eu comecei com a designação do jogo em 2010. 2010, sim. Então, dois anos antes que ele foi publicado, Jens se inscreveu e depois tivemos a final balanço, que levou dois anos. E colocou a história no jogo, a história no livro, 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 no livro. E com o designer Denis, um especial look das facções. Ok. E a última pergunta. O que podemos esperar para o futuro? Quais são seus planos, os novos jogos, os novos desafios para nós? Por favor. Claro, nós estamos trabalhando com a Terra Mystica expansão, que será publicado no ano, acho que. Mas nós precisamos muito tempo para fazer o balanço para novos desafios, para se encaixar. Vocês trabalham juntos? Claro, claro. E nós temos outros planos, mas eles são para o futuro. É o mesmo projeto? Sim, nós trabalhamos para as expansões, para a primeira expansão com aca-loots, com frost maids, frost maids, yetis, shapeshifters e o que é, riverwalkers, seis new factions incluídos e new boards, acho que. Ok, eu não posso esperar. Muito obrigado, foi meu prazer e para nós do Brasil. Obrigado. Obrigado e tchau, tchau.